Eu li na Legenda Cultural de Lisboa sobre o Concerto. Eu gosto muito da orquestra metropolitana e espero sempre o melhor deles a nível da música que vou interpretar. Amém. O nome desse dois é devido à natureza do nosso dois, ou seja, é mesmo um contraste ver um instrumento tão pequeno e com um som tão agudo a 2 hectares, com um instrumento tão grande como o contrabaixo e com som tão graves. Daqui este nome contraste. É a primeira vez que fizemos esta experiência. Adoramos. Adoramos. Tivemos um feedback muito positivo. Estamos muito contentes também. Adoramos tocar. O ambiente, a acústica. Portanto, como primeira experiência, absolutamente positiva. Muito bem organizado. Podemos agradecer a organização porque tivemos público, o espaço agradável. Então, se continuamos assim, pode ser. Fazemos uma tradição de fazer concertos na hora pouco habitual. Estes concertos surgem de uma ideia conjunta da Orquestra Metropolitana de Lisboa e da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal é um dos membros fundadores da Associação da Orquestra Metropolitana de Lisboa. E nós pretendemos, durante uma semana, espalhar a música um pouco por toda a cidade. E este ano estamos a experimentar um novo horário, que é às 13 horas, concertos à hora de almoço, que organizamos aqui neste espaço fantástico e também no cinema São Jorge. Sobretudo para quem tem algum tempo livre à hora de almoço, para poder desfrutar do momento de música. E julgo que o número de pessoas que têm participado e têm assistido a esses concertos é um sinal que as pessoas gostam e que estão sempre abertas a assistir concertos de música de câmera. É uma iniciativa do Polor da Cultura, em parceria com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, no sentido de levar a música a espaços mais insólitos e a um maior número de pessoas. A ideia é mesmo aproveitar a hora de almoço e estar aqui um bocadinho a ouvir música, um bocadinho de tempo a ouvir música e harmonizar o seu dia. A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.